A grande chance definitivamente de brigar pela condição de titular com a saída do Vanderlei. A expectativa é muito grande, trabalhei muito tempo para isso, estava esperando esse momento, fico feliz pela condição que o Vanderlei se encontra hoje, então acho que independente do que aconteça é aproveitar da melhor maneira possível. Você é mais um jogador que passou pelo Atlético hoje no Curitiba, fala um pouquinho do teu histórico no futebol. A passagem de base, acho que não deve ser contada nesse momento, terminei minha base no Curitiba, foi esse clube que me abriu as portas, me deu oportunidade como profissional. Então, experiência no futebol, você vai falar, pô, o Vaná tem 23 anos, eu já joguei no Campeonato Gaúcho, jogamos jogos para os profissionais aqui do Coxa também, então acho que daqui para frente é colocar o meu trabalho no jogo. Ô Vaná, se eu não estou enganado, no futebol tem meio que uma hierarquia dentro com os goleiros, né? E você era o bola da vez, quer dizer, agora você joga, o Willian espera, é mais ou menos por aí? Eu acho que independente da sequência, vai contar muito o que foi feito dentro de campo, né? Depende muito de mim, particularmente, né? O Willian está junto, com certeza, assim como eu trabalho e espero oportunidade, mas a princípio eu tendo essa primeira chance eu vou aproveitar da melhor maneira para não sair mais. Qual a tua principal virtude como goleiro? Eu acho que é complicado, né? Você falar das suas qualidades. Eu acho melhor você ser avaliado jogando, né? Treino é uma coisa, jogo é outra, mas acredito que eu estou preparado para aproveitar essa oportunidade sempre. O que é que você se assemelha exatamente com o Vanderlei, que deixa o clube depois de oito anos, considerado aí um dos últimos ídolos da equipe? Eu acho que o Vanderlei dispensa comentários, né? Grandes goleiros passaram pelo Curitiba e ele com certeza deixou sua marca em mais de 300 jogos, a liderança dele aqui com o grupo era reconhecida e como goleiro, não preciso falar, né? Vocês sabem a qualidade que ele tinha, então eu acho que não tem que ter comparação nenhuma, o trabalho dele foi feito e assim como ele mesmo falou, acho que a oportunidade foi dada e eu tenho que aproveitá-la. O Marquinhos disse que se ter paciência com o time, em todos os aspectos, principalmente nesse início de pré-temporada, com o goleiro também é assim e diferente até por conta exatamente da sequência de jogos, do ritmo e da qualidade exatamente? Então, normalmente a gente fala que goleiro precisa de um ritmo, uma sequência, então acredito que nesse começo fazer o mais simples, demonstrar segurança que é o mais importante e com a sequência as coisas vêm. Ana, quando é que você virou profissional no Curitiba? Se não me engano, eu subi em 2011, na formação do elenco, fiquei sabendo em casa até e aí eu apareci de quarto goleiro aqui em 2011, fiz uma pré-temporada e em 2012 já me emprestaram, foi quando eu retornei do Canoas e as coisas mudaram muito rápido. Ano passado, você não conseguiu jogar nenhuma partida, como é que foi o ano para você? Como é que é? Até teve um jogo, não sei se você foi expulso do banco, da reserva. Não, amarelo. Amarelo? Amarelo, amarelo. E como é que é para acompanhar tudo que foi ano passado sem estar em campo? Mas eu acho que é isso, né? Vida de goleiro é diferente. Você pega um jogador de linha, um lateral faz um volante, um volante faz um lateral, mas goleiro é goleiro, então a gente já sabe a dificuldade que é o goleiro reserva atuar, ou é no cartão, ou é numa situação de lesão e o Vanderlei, isso me deixou um legado muito bom, um cara que se cuidava bastante, então eu espero também estar figurando bastante em todos os jogos e a vida de goleiro suplente, o Maia, Rogério Maia, até engraçado falar. Antes dele sair ele falou que o goleiro suplente está no jogo, e agora mais do que nunca, mas já vivi a expectativa, teve um jogo do Atlético Mineiro no Couto, não sei se vocês vão se recordar, o Vanderlei tomou uma pancada e aquele ali foi o mais perto que eu cheguei de jogar no passado, fora o torneio de Foz, que jogamos dois jogos lá, mas com a equipe principal no passado eu não tive oportunidade, mas estava presente e se precisasse de mim eu estava ali. O Vanderlei tinha uma confiança muito grande na torcida, o que você acha que vai fazer a torcida ter essa mesma confiança em você? Eu acho que é o trabalho, eu acho que independente, não tem que ser falado nada, tem que ser mostrado no dia a dia, nos jogos e a confiança da torcida conquistada nas partidas. Obrigado. 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 Obrigado.